A professora Valdiana Gomes, redação para vocês. Vamos começar mais uma videoaula. Eu trago nesta semana mais uma poesia, tá certo? Escolhida com muito carinho. E dessa vez se chama Cativar Amigos. O mesmo é cativar pessoas, desvendar suas qualidades e defeitos, respeitar seus deveres e direitos, buscar a maneira de torná-las amigas do peito. É como encontrar pérolas em lugares improváveis, reconhecer seu valor redobrado. É tecer cuidadosamente os fios que uniram essas novas amizades. É como ganhar rios de palavras encorajadoras e de afagos delicados. Quando nos sentimos carentes, é necessitado o abraço, do apoio, da segurança e ter a certeza de que no amigo você vai encontrar. Mas, é preciso tempo, paciência, serenidade, dedicação e reciprocidade para tais amigos cativar. Rainalva, Vila Nova, poesia brasileira. Então é assim que a gente inicia a nossa videoaula com uma poesia despertando em você e seu lírico. E você pega aí sua agenda, seu livro de redação, anote, faça os registros para que não fique nada acumulado. E vamos para a nossa correção, que começa na 122. Lá tem ampliando a linguagem e tem coerência e coesão. Leia o trecho a seguir, extraído do mito Leão da Nemeia. Lá estava a casa da besta. Se ela tudo ouve e tudo adivinha, já deve saber que anda no seu encalço. Hércules falou consigo mesmo, sem diminuir os passos. À medida que avançava, procurava um pouco de boa visibilidade. E ao se aproximar do objetivo, colocou-se atrás de um arbusto. E esperou por algum sinal da fera. Se o leão vive nessa caverna, logo dará sinal. Ele não pode ficar o tempo todo enfiado lá dentro. Recordou-se então do informante que ele dissera sobre as duas saídas. De maneira que o leão poderia sair pela outra enquanto ele vigiava aquela. Pensou no assunto e concluiu que melhora permanecer ali mesmo. Complete o quadro especificando a que elemento do texto cada um dos pronomes em destaque se refere. Ela, besta. Li, Hérculo. Ele, leão. Ele, Hérculo. Com que finalidade esses termos foram utilizados no texto? Eles foram utilizados para evitar a repetição dos nomes ditos anteriormente. Então, evitar a repetição, tanto nas atividades como na redação, é muito importante para o processo de ensino e aprendizagem de vocês. Certo? Quando determinados elementos são empregados para articular, sequenciar ou encandear os diferentes segmentos de um texto, forma-se a coesão textual. Uma das formas de estabelecer a coesão é empregar elementos que retomam ou antecipam as palavras mencionadas. Nesse caso, temos um exemplo de coesão por antecipação ou retomada. Outra forma de proporcionar coesão ao texto é usar a substituição a fim de deixar o texto mais dinâmico, mais interativo. Certo? Leia um trecho sobre o mito de Hermes, um deus da mitologia grega. Assim que Hermes nasceu em uma caverna na Arcádia, sua mãe Maia foi acender um fogo para esquentar a água do seu primeiro pano. Enquanto Silêncio, a alma levava um cântaro para encher no rio mais próximo. Sendo um deus, em poucos minutos Hermes já havia crescido, até ficar do tamanho de um menino de quatro anos. Pulou do berço e saiu. Pé ante pé, em busca de aventuras. Sem conseguir resistir à tentação, ele roubou um rebanho de vacas que pertencia à polo. Para disfarçar as pegadas dos animais, fabricou uma espécie de calçado para as vacas, com folhas e tiras de casca de árvores trançadas. Depois as tangiu na direção de uma floresta que ficava atrás da caverna. Amarrando-as às árvores, Apolo deu por falta das vacas e logo ofereceu recompensa para quem as achasse. Deuses e Heróis do Olímpico, 1992, página 29. As palavras em destaque no trecho retomam qual elemento citado anteriormente? Ao substantivo vacas. Então, ela se refere a esse substantivo vacas. O autor também pregou um sinônimo para esse elemento. Que sinônimo é esse? Com que intenção o autor fez isso? Animais. Evitar a repetição da palavra vacas e deixar o texto mais coiso. Lê agora o texto a seguir e complete as lacunas com as palavras do quadro de acordo com o contexto. Lês, seu, nas, sua, nas, seus. Então, vamos lá? Ver se você acertou. Olha aí. Em todos os templos da cidade de Tebas, os sacerdotes representantes do soberano cuidavam diariamente das estátuas dos deuses como se fossem seres vivos. Vestiam-nas com trajes finos, adonavam-nas com joias e ofereciam-lhes comida de manhã e à noite. Ao longo dos anos, o faraó e seus sacerdotes também realizavam festas em homenagem às divindades. Nessas ocasiões, o povo aclamava as procissões, entoava hinos e dançava para agradar os deuses. Na festa anual, mostrada junto aos obeliscos centrais do templo, as estátuas do adeus Amorran, de sua consorte Muti e de seu filho, eram levadas até o templo de Luxor, onde ainda se vê em relevo se tratando as cerimônias públicas. Certo? Aí nós vamos para a página 124. Agora eu leio a tirinha a seguir e respondo as questões. Vamos aí. Eu gostaria de fazer uma pergunta à professora, mas é seu que ela ache boba. Dizem que a única pergunta boba é aquela que você não faz. Professora, tudo bem. Se entregarmos o resumo do livro com um ano de atraso... Eles estavam errados. Por que a personagem Pátia Pimentinha julgou que a professora acharia boba a sua pergunta? Porque a resposta negativa era óbvia, já que ela queria entregar o trabalho proposto pela professora com um ano de atraso. Que argumento a personagem, Ness, usou para incentivar sua amiga a fazer a pergunta? Ness fez a citação dizendo a Pátia Pimentinha que não há perguntas bobas, a não ser que não sejam feitas. No quarto quadrinho, a palavra eles refere-se a quem? As pessoas que dizem que a única pergunta boba é aquela que você não faz. Que informação implícita o leitor precisa interferir para compreender o sentido da tirinha como um todo? O leitor precisa inferir que Pátia Pimentinha, mesmo desconfiando do que sua pergunta seria absurda, pede aprovação da amiga. No último quadrinho está implícita a informação de que a resposta da professora seria certamente negativa. E de que Márcio não conseguiu prever que a pergunta da amiga seria totalmente sem propósito. Então, mais uma vez, a gente retoma a definição. Que a coerência confere sentido, está certo? Para o leitor ouvinte. Esse processo se dá na interação comunicativa entre três elementos, o texto em si, o autor e o leitor. Assim, a coerência de um texto depende de alguns fatores, como organização dos elementos linguísticos, conhecimento de mundo, compartilhado pelos interlocutores, contexto e intenção comunicativa. Vale ainda, enfatizar ainda, que todo o texto apresenta informações explícitas e implícitas, de maneira que o leitor infere as últimas informações, porque o próprio autor do texto pressupõe que ele as conheça. Então, isso é muito importante. Aí nós vamos aí para a página 125. Leia agora o texto a seguir. A mitologia na linguagem. Escreveu o brasileiro Machado de Assis, em 1839, 1908, que as palavras, como os livros, têm os seus fados. As palavras nascem em um determinado contexto histórico, depois circulam em outro, e acaba se firmando neste ou naquele sentido bem distante, muitas vezes estabelecido pelo sentido original. O que se pode verificar, por exemplo, garimpando palavras que surgiram em um contexto mítico, mitológico, religioso, e atualmente em nada lembra esse primeiro berço, etimológico e cultural, que ele condicionou. Todos os sentidos desses vocábulos, vocábulo, local de compra e venda, exposição de novos produtos, têm base no latim, dia de repouso e hospedagem aos deuses. Os romanos dedicavam cada dia da semana a uma das sete divindades representadas pelos sete planetas, que segundo eles se moviam ao redor da Terra, o Sol, a Lua, a Marte, o Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Daí os nomes dos dias da semana nas línguas latinas, com exceção da nossa, e se orientou pelo viés litúrgico cristão. O domingo deveria ser a primeira feira, em latim feira-prima, e o sábado manteve o nome judaico. Com que intenção esse texto foi publicado? Mostrar a origem das palavras, que surgiram em contextos ligados à mitologia. É possível afirmar que as ideias expostas nos parágrafos se complementam e expressam interligadas? Sim, pois é uma sequência lógica de ideias que permite construir o sentido. Que informação é apresentada no último parágrafo? Ela é coerente com o restante do texto? O último parágrafo apresenta o termo de origem vinculada à mitologia, e que, ao longo do tempo, foi alterado. Esse parágrafo é coerente, pois nos demais parágrafos foi abordada a influência da mitologia na linguagem. No trecho, há diversas informações apresentadas entre parênteses. Com que intenção isso é feito? Para esclarecer ao leitor as informações que supostamente ele não conhecia. Com essas informações, ajuda na compreensão do texto? Sim, faz com que o leitor compreenda o texto, esclarecendo informações que talvez o leitor não conhecesse, fosse desconhecido pelo próprio leitor, certo? Então, essa foi a indicação da nossa aula. Antes de concluir, de fazer toda a organização da atividade que nós fizemos agora, a correção, você vai ver o que é um texto persuasivo, ele tem uma função apelativa forte, caracteriza-se por um apelo constante ao leitor, procurando não apenas atrair sua atenção, mas principalmente interferir em sua vantagem e levá-lo a uma ação específica. Às vezes, esse texto convence as pessoas a consumir algo que não acreditam precisar. Já disse, aliás, que a propaganda em que os anúncios estão inseridos é a arte de convencer as pessoas a comprar o que não querem com o dinheiro que não têm. Será que é verdade? Aí vem o anúncio publicitário, que tem como principal finalidade promover uma ideia ou causa, divulgar a marca de um produto ou de uma empresa, um serviço ou uma instituição de forma objetiva e criativa. Geralmente, no anúncio publicitário, são utilizadas a linguagem verbal e não verbal. E quais são, professores, esses tipos de anúncios institucional, cultural, político, religioso, comercial, certo? E, claro, ele vai, como ele é um gênero, ele vai seguir uma estrutura. O título, né, criativo e atraente, ele vai instigar o interesse do consumidor, as imagens diversificadas, a identificação do elemento enunciado e o próprio corpo do texto, tá certo? Agora, a missão é sua, né, você vai responder aí de 132 a 142, tá certo? E na próxima aula, a gente começa com a correção. Um abraço carinhoso, fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês. Abraço. 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 Abraço.